Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, a saga da caixa de som, a caixa amplificada, modelo New 610 da Hyonic, continua, né pessoal? Eu tentando aqui adaptar um transformador nela, porque o transformador original dela, que é esse carinha pequenininho aqui, simplesmente queimou, e um transformador desse pra mim comprar, fica puxado o preço do transformador, né? E pra mandar fazer também, fica barato pra fazer, mandar refazer esse transformador, fica barato pra quem refaz, e caro pra quem paga pra fazer, né? Eu não vou colocar minha mão nisso aqui pra fazer, porque vai dar um baita trabalho, né? Trabalho pra um profissional que já trabalha nessa área e vai saber exatamente o que tem que fazer. Mas enfim, o que aconteceu? Eu acabei indo na oficina de um colega meu, né? E esse colega me disse, a gente conversou pro telefone, ele me disse que tinha esse transformador aqui. Mal sabia eu que esse transformador tinha sido eu que tinha arrumado pra ele. Porém, ele não fez uso desse transformador e acabou devolvendo ele pra mim, né? Esse transformador que tá aqui, pessoal, aparentemente ele é mais de 20 volts, tá? De mais de 20 volts. A gente vai ter que colocar ele na tomada aqui, pra gente poder medir a voltagem certinha dele. Porque o transformador original que vai aqui é 24 volts. Então eu vou tirar ele daqui, né? Eu só coloquei ele aqui porque eu tava tentando ver a dificuldade que a gente vai ter pra adaptar ele aqui, né? Porque essa placa ela vai encostada aqui nesse ponto. E esse transformador, ele teria que ir dessa forma, né? Ele não vai... não sei se ele vai caber aqui nessa placa, mas eu acho que cabe sim. Com um pouco de dificuldade ele vai caber sim aí nesse ponto aí, né? A gente vai ter que refurar esses locais e ao invés de usar um parafuso apenas, vou ter que usar dois de cada lado, né? Porque esse transformador ele vai deixar um pouco mais pesado essa placa. A gente pode usar ele dessa forma ou pode colocar ele também dessa forma assim, né? Seria mais ou menos assim. Só que se fizer dessa forma, vai sobrar transformador, como vocês estão vendo aqui, vai sobrar. Esse vai consumir um espaço a mais pra cá. E se eu colocar dessa forma, a gente tem aqui essa partezinha que pega embaixo da placa, né? O suporte da placa vai atrapalhar a gente colocar o transformador aqui dentro. A não ser que a gente coloque o transformador em cima desse suporte da placa, como tá fazendo aqui, né? E aí coloca a placa por cima. Aí talvez ele vai caber. Mas mesmo assim, ainda vai sobrar uma beirinha aqui que não vai dar certo. Então eu acredito que a melhor forma de colocar ele aqui realmente vai ser dessa forma aqui, tá pessoal? Talvez dessa forma aqui, né? A gente vai dar um jeitinho de encaixar ele dessa forma aqui. Mas enfim, vamos medir. Eu só estava testando ele aqui. Vamos colocar ele aqui na bancada pra gente medir ele. Pra ver se ele dá quantos volts ele tem. Bom, pra fazer a medição dele, a gente vai precisar pegar aqui um cabo de alimentação, né? Vamos pegar a alimentação da própria caixa amplificada, que já está aqui, né? A alimentação da própria caixa amplificada. Esse fio está indo ali e saindo aqui pra ligar na lâmpada série. Então nós vamos apenas fazer a conexão dela aqui. Eu estou suando um pouco aqui, pessoal, porque realmente está muito quente. Nós estamos gravando aqui no período da tarde. Agora deve ser algo em torno de uma e meia da tarde aqui no estado de Mato Grosso, tá? E aqui é muito quente mesmo. Vocês não fazem ideia do calor que é o estado de Mato Grosso, tá? Uma coisinha que eu queria sugerir pra vocês é o seguinte. Se vocês não são inscritos nesse canal, se inscrevam, né? Ative aí as notificações do YouTube e já deixa o seu gostei aí pra ajudar o nosso canal. Beleza? Assim que a gente postar vídeo novo, com certeza o YouTube vai notificar vocês. Eu fiz aqui, pessoal, uma pequena marcação nesse transformador. Vou antes colocar aqui o multímetro na escala de 200 volts AC. E eu vou observar o seguinte. Nós fizemos aqui uma marcaçãozinha nesse transformador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Opa! Nós fizemos uma pequena marcaçãozinha aqui, ó. Nós levantamos esses três terminais porque é justamente aqui que vai sair a tensão que a gente quer. Então nós temos um terminal do meio aqui. A gente vai medir ele. A gente vai usar uma ponteira nele aqui. Porque esse aqui provavelmente é aquela derivação que sai do transformador, né? E aqui, deixa eu colocar aqui o cabo da energia no lugar. Deixa eu ver aqui. O cabo tá entrando no transformador. Não tá ligando a caixa, então não tem problema por enquanto. Eu vou ligar na lâmpada série, pessoal. Como sempre, eu só ligo na lâmpada série antes de qualquer coisa, né? E aqui, eu vou encostar aqui a ponteira do teste, né? Do aparelho teste. Eu fecho um curto ali na frente do transformador e ele já acendeu a lâmpadazinha da série, né? Isso aí é normal. Então, olha só. Vou testar essa derivação de cá. E eu tô tendo ali 24, 23.9, 24 volts, tá? No multímetro. Vou tirar o zoom aqui pra vocês poderem enxergar isso daí. Tá vendo ali, pessoal? No multímetro. A gente tem cerca de 23.9 a 24 volts aqui, tá? E aí eu vou encostar na outra derivação do outro lado, ó. Pra vocês verem, ó. Opa! Então, a gente tem aqui 24 volts. Ó, 24.1, 24.2, do lado de cá. 24.1, 24.2, tá? Então, significa dizer, pessoal, que esse transformador, ele é... Aqui, ó. Vou até escrever no corpo dele. 24. Mais. Opa! Ih, não quer escrever o outro lado? Tá feio, né? Mais 24. Então, esse transformador nosso aqui que a gente tem, ele é 24 mais 24, tá? Se a gente somar esses dois aqui, se a gente pegar essas duas derivações do lado aqui, ó. Essa de fora, do transformador, essa aqui de fora, com essa outra de fora aqui, provavelmente a gente vai ter algo em torno de 48 volts, né? Olha lá no multímetro, tá vendo? 48 volts, 48.8, 48 e 49 volts, tá? Então, pessoal, esse transformador seria um transformador ideal para trabalhar ali na nossa potência, tá? Na saída da nossa potência. E é justamente ele que a gente vai colocar lá, para a gente poder fazer um teste, para ver se o som vai sair mais alto, se o som vai ficar rouco, igual ficou com esse cara aqui, ó. Ficou com o som rouco, por quê? Porque esse aqui são, esse aqui é 16 mais 16, tá? Então, vamos fazer as ligações ali para a gente ver ele funcionando, tá? Deixa eu só guardar esse transformadorzinho que eu estou com ele aqui atrás. Tirar ele para lá, para a gente poder começar a trabalhar no nosso transformadorzinho aqui. Eu queria aproveitar para pedir novamente para vocês, pessoal, para quem não é inscrito, se inscrever no nosso canal, tá? E deixar aí o seu like, o seu gostei, né? A chamada de gostei, o seu joinha aí, positivo, né? Para que você possa ajudar o nosso canal a crescer, pessoal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, participa aí, comenta abaixo aí, deixa aí nos comentários, faça algum comentário nos nossos vídeos para ajudar o nosso canal a crescer, tá? E lembrando que eu sempre leio e tento responder quase todos os comentários, na verdade tento responder todos os comentários, tá? Enquanto for humanamente possível, eu vou estar tendo a satisfação de responder todos os comentários. Existe um ou dois comentários aí que a pessoa falta com um pouco de respeito com a gente, a gente acaba removendo o comentário, acaba às vezes, dependendo do padrão do comentário, se for algo como um xingamento, alguma coisa assim, a gente acaba bloqueando a pessoa, tá? Mas isso é muito difícil de acontecer, pessoal, geralmente só acontece quando a pessoa falta com algum tipo de respeito, né? A pessoa xinga, faz alguma coisa assim, aí não é nem eu, é o próprio YouTube que acaba bloqueando a pessoa, tá? Então se você gosta dos nossos vídeos aí, se você tem alguma sugestão a fazer, deixa abaixo nos comentários, participa aí, tá? Evita comentar dentro de outro comentário, porque na maioria das vezes esses comentários eu não consigo ver, não aparece pra mim. Então às vezes o seu comentário pode ficar sem resposta por conta disso. Bom pessoal, coloquei aqui o transformador no lugar, tá ligado? A gente ainda não parafusou esse transformador, porque nesse vídeo o interesse nosso aqui, a princípio, é colocar o nosso transformador pra funcionar, beleza? E com esse transformador a gente vai fazer a caixa funcionar do melhor possível, da melhor forma possível. Então vamos ligar ele aqui na energia, na lâmpada série, né pessoal? Sempre ligando, sempre lembrando que eu ligo na lâmpada série primeiro. Então tá aqui conectado na lâmpada série, aqui o LED já tá aceso, tá? Vou aumentar um pouquinho só o volume, tá? E agora eu vou ligar o microfone. Ligar o microfone nele aqui, a gente vê como é que ele vai se comportar. O microfone é ligado nessa parte de baixo, conectar ali o microfone, ligar o som do microfone e aumentar um pouco o volume. Oi, teste, som, 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 teste, ah não, não é esse aqui não, é esse. Oi, teste, som, som, oi, teste, som, alô, teste. Então pessoal, já pude observar que o som não tá rouco. Agora eu vou pegar um áudio, tá? Deixa eu abaixar o volume aqui. Pegar um áudio ali de um conversor digital. E vou colocar aqui na entrada áudio e vídeo dele pra gente testar como é que tá o som, beleza? Aguenta aí. Vamos conectar aqui o áudio. Já tem o áudio bem baixo aqui, mas eu vou aumentar o volume. Contemplar a salvação na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nos ajuda a entender o seu significado. O jejum é um instrumento para nos fortalecer e nos acimar de Deus. Infelizmente, pessoal, tem áudio nesse som, nessa voz que tá saindo, né? O que o meu sacrifício toca verdadeiramente? Tá vendo aí, pessoal? Eu sei que dá uma certa dificuldade pra vocês conseguirem observar o áudio, mas infelizmente esse áudio que tá tocando aí, a gente não pode colocar ele de forma alguma no YouTube, senão acaba sendo bloqueado os nossos vídeos, beleza? Mas o que a gente conseguiu detectar aqui, pessoal? Que a gente resolveu o problema da caixa de som, ela não tá distorcido, não tem um som distorcido. A gente vai precisar trocar esse... deixa eu desligar ele aqui. A gente vai precisar trocar esse potenciômetro ou fazer uma limpeza nele. Eu acredito que só uma limpeza já resolva, tá? A gente vai precisar fazer uma limpeza nesse potenciômetro, fazer uma limpeza, obviamente, nessa placa e tal, deixar ela 100% limpa. E vamos precisar fixar esse transformador no local que tá aqui, né? A gente vai precisar fixar esse transformador no local. Lembrando, pessoal, que esse transformador, ele é imenso, se comparado ao original, tá? Vou até colocar aqui lado a lado o original, pra vocês terem uma ideia. Esse transformador aqui, ó, é o transformador original. Esse que tá por cima aqui, ó. Esse é o original. Olha o tamanho do transformador que a gente vai colocar, ó. Então, esse transformador aqui, com certeza, ele tem muito mais amperagem do que esse daqui, né? E tem várias derivações aí de tensões que a gente nem precisa delas, né? Mas esse foi o transformador que a gente conseguiu pra usar aqui, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa plaquinha de volta no local, como tá aqui. Lembrando que esse esqueminha que vocês estão pedindo pra mim aqui, ó. Esse esqueminha, a foto desse esqueminha já vai estar postada na comunidade. Assim que eu postar o primeiro vídeo dessa caixa, já vai estar na nossa comunidade a foto desse esquema aí. Tá bom, pessoal? Então, não se preocupem, porque vai estar lá na comunidade. É só entrar. O link da comunidade vai estar aí na descrição de todos esses vídeos. Então, é só entrar na nossa comunidade e procurar, né? A comunidade é como se fosse um blog. Você vai rolando ali as páginas pra baixo pra você conseguir achar várias postagens que a gente vai colocando lá na comunidade. Então, é semelhante a um blog. Você vai descendo a página, vai rolando a página, você vai vendo as postagens. Beleza? Bom, aqui, eu não sei se tem algum fio. Tem um fio que tá por baixo aqui, não precisa tirar esse fio fora. Não pode ficar preso ali. É o fio do Twitter, né? A gente vai encaixar a placa provisoriamente aqui. Só pra gente poder conseguir colocar o transformador no local, como tá aqui, né? Vai colocar o transformador aqui pra gente poder medir e pra cortar. Perdão, pra furar. A gente vai furar, vai fazer alguma coisa aqui pra encaixar esse transformador. Eu tava pensando, pessoal, em cortar essa parte aqui, ó. Cortar fora essa parte desse transformador. Tirar fora essa parte aqui, né? Fazer um cortezinho em algum ponto desse aqui, né? Pra poder conseguir jogar ela por baixo dessa peça que a gente tem ali, né? Fazer ele ficar mais ou menos assim. Só que bem lá pra baixo, ó. Porque daí aqui, nesse ponto aqui, vai dar pra gente parafusar ele. E aí a gente coloca um parafuso só do lado de lá e dois parafusos do lado de cá. Ele ficaria fixo, né? Não ficaria muito gordo aqui. Não teria muito problema. Por quê? Porque se a gente coloca... Só que aí eu preciso medir também a distância aqui no fundo da caixa. Eu acho que dá. Porque se a gente coloca ele dessa forma... Desculpa aí, pessoal, balancei a câmera. Se a gente coloca ele dessa forma, ele também dá certo, né? Ele vai dar muito certo. Eu tô vendo aqui que aí vai dar até pra gente parafusar os quatro parafusos, né? Se vocês observarem, dá pra furar aqui, né? Nesse ponto onde eu tô marcando. Esse outro ponto aqui também, ó. E desse outro lado aqui também, ó. Dá pra marcar aqui pra furar. E aqui também, ó. Tá vendo aí? Não dá pra fazer quatro parafusos aqui. Mas vai ficar show de bola. E eu acho que assim fica melhor. O que vocês acham? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. 24 volts. Então ele é 24... 24 volts, mais 24 volts, tá? Isso aí até serve de dica, né? Para os amigos que têm problema com essa caixa de som. E querem saber qual é a voltagem dessa caixa de som. Onde essas informações são escondidas aí, ó. As sete chaves. Eu acho que isso é uma verdadeira bobagem, né? De esconder informações. Mas enfim... Vamos lá. Vamos tirar pra cá o transformador. Que a gente vai furar ali. Aqui, né? Com a nossa parafusadeira e furadeira também. Vou colocar aqui. E vai furar pra resolver esse problema aí. Beleza, pessoal? Vou colocar uma broca aqui para a gente poder começar a furar. Bom, pessoal. Infelizmente, aconteceu um imprevisto aqui. Que é justamente o fato de eu não estar conseguindo encontrar a broca que eu utilizo para furar esses buracos aqui. Que eu precisaria utilizar para furar esses buracos aqui, tá? Eu acredito que eu devo ter deixado ela na casa de um cliente. Que eu fui fazer a instalação da antena parabólica para ele, né? E lá a gente precisou fazer um furo numa parte onde ia uma chapa de aço. E possivelmente essa broca acabou ficando na casa desse cliente. E se eu não encontrar essa broca lá na casa dele. Que eu vou ter que retornar lá perto, né? Eu vou chegar até a casa dele. Então, se eu não encontrar essa broca lá, eu vou ter que comprar outra broca para fazer... Para fazer esse serviço aqui e também para fazer outros serviços, tá? Então, essa colocação desse transformador aqui nesse local. Juntamente com o término da caixa de som, né? Que é essa caixa que vocês estão vendo aqui. Toda a limpeza da caixa de som, né? A colocação do alto-falante no local. Limpando aí a placa principal dela aí. Quer dizer, a única placa que ela tem. E fixando ela ali no local dela. E finalizando a caixa de som, tá? O próximo vídeo será feito assim. Isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Mas é o seguinte, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Já deixa o seu like, né? O seu joinha. E marque o sininho do YouTube para você ser notificado assim que a gente postar os próximos vídeos. Para essa caixa. Lembrando que isso aqui, provavelmente, a gente vai criar uma playlist só com essa caixa. Porque ela deu vários vídeos, né? Eu acredito que vai dar vários vídeos dessas filmagens que a gente está fazendo. E você vai poder desfrutar dessa playlist aí. E assistir todos os vídeos para você entender o que aconteceu com essa caixa. Beleza, meus amigos? Então, um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma